Tá, Luísa, mas deixa pra fazer isso depois da aula, Lu, pra você não perder atenção aqui no que eu vou falar com você. Então, meus lindões, agora nós vamos falar dos fenômenos ópticos, tá bom? Eu falei, vou só dar uma espanada aqui do que eu falei na última aula, o último assunto, e aí depois nós vamos falar do fenômeno da reflexão de uma maneira mais profunda, tá bom? Então chega mais. Três fenômenos, nós vamos estudar aqui na óptica, tá? O fenômeno da reflexão, aí eu falei que existem dois tipos de reflexão, a reflexão regular e a reflexão difusa. Difusa vem de difundir, né, de dividir, de separar, de espalhar as ideias. Pô, vamos difundir uma ideia aqui, quer dizer, vamos espalhar essa ideia, né? Então, reflexão difusa nada mais é do que isso aqui, ó. Quer dizer, os raios de luz, eles chegam todos organizados, né, vindo de algum objeto que pode ser uma fonte primária de luz ou uma fonte secundária de luz. Uma fonte primária de luz. Luiz, aproveitar que você foi a última a falar aqui, me dá um exemplo aí de fonte primária de luz, fazendo um favor. Luiz, não sei lá não, é isso aí mesmo, acertou, parabéns. Luiz já falou sol. E, um caso aqui, então, alguma fonte de luz está iluminando aqui essa superfície. Aí, essa superfície aqui está refletindo os raios de uma maneira regular. Então, essa aqui é uma reflexão regular. E essa aqui está refletindo os raios de uma maneira difusa. Olha só como é que os raios estão sendo difundidos, ou seja, espalhados. Então, nós vamos falar dessas duas... Nós vamos falar da reflexão, mas agora nós vamos entrar na reflexão regular. Só que antes eu falei da refração, que eu vou falar de uma maneira mais lenta depois. E, na última aula, nós estávamos discutindo a absorção, que é um fenômeno que está na nossa vida o tempo inteiro. A absorção da luz. Aí, eu vou começar de uma maneira diferente do que eu comecei na última aula. Eu achei que eu não me fiz entender. Aí, eu vou explicar de uma forma diferente hoje. É o seguinte, pensa assim. Você vai sair no sol com uma camisa escura, preta, por exemplo. Aí, você vai sentir um desconforto térmico. Beleza. E aí, depois, em um outro momento, você vai sair no mesmo horário, só que com uma camisa mais clara, uma camisa branca, por exemplo. Aí, você vai sentir um desconforto um pouco menor. Ou não vai sentir desconforto. Depende do tecido da camisa. Agora, a diferença entre os dois casos, obviamente, é a cor da camisa, né? Então, eu falei primeiro que você estava com uma camisa de cor preta e depois uma camisa de cor branca, que é o que está acontecendo aqui. Olha o que acontece. Isso aqui eu expliquei na última aula. Olha o que acontece quando a gente está tratando de superfícies e o pigmento daquela superfície. Então, veja bem. Uma superfície clara. Olha o que acontece. Então, o sol está mandando uma luz branca, que é a união de todas as cores. Aí, essa luz branca atinge essa superfície clara. E como o branco é a soma das cores, isso a gente tem que saber. Então, como a luz branca é a soma das cores e o branco também é a soma das cores, então o branco tem todas as cores. Se o branco tem todas as cores, ele vai refletir todas as cores. Você acredita? Então, o fenômeno da absorção quase não vai acontecer aqui nessa superfície branca. Eu falo quase, porque a gente não pode garantir que é 100%. Um raio ou outro acaba sendo, sim, absorvido. Agora, olha quando eu falo disso em uma superfície preta. Quer ver? Uma superfície totalmente preta. Câmbio descarga do carro ou da moto. Se você pegar e esfregar o dedo ali, o câmbio descarga, obviamente é uma moto desligada, né? Fria, se não queimar o dedo. Você vai ver uma fuligem preta, preta. Aquilo ali é carbono puro, proveniente da combustão do combustível. Uma combustão incompleta, aí libera carbono. Aquilo ali é preto total. Aquilo absorve toda a luz. Justamente por isso que você vê preto. Por quê? Porque quando eu não vejo nada, é porque não está chegando luz no meu olho. Se não está chegando luz, é porque aquela superfície absorveu toda a luz. Beleza? Aí, eu coloquei aqui, então, uma superfície vermelha, para a gente ver o que acontece. A superfície é vermelha. Lembra que vermelho é uma cor primária. Ou seja, ela não é uma composição de cores. Diferente, por exemplo, da lilás que está aqui. Lilás, pessoal, essa cor é lilás, irmão? Lilás, né? Magenta. É magenta, né? Cientificamente é magenta. Então, está vendo? O magenta é a soma do vermelho com azul. Magenta. Beleza. O Bernardo também concordou com a gente. Então, magenta é vermelho com azul. Beleza? O vermelho é só vermelho. Igual verde, igual azul. Eu costumo decorar as cores primárias como sendo RGB. Vermelho, verde e azul. Em inglês. As outras cores são composição de cores. Beleza. Yasmin, bom dia para você, hein? Acho que ela está prendendo logo, na verdade. Não deu terra, não. Fazer. Aí, veja bem. Voltei. Acabei de extrair. Então, a superfície aqui é vermelha. Vermelho. Só tem vermelho. Então, ele só reflete vermelho. O que vai acontecer com as outras cores? Elas vão ser absorvidas. Tudo bem? Então, está acontecendo aqui. Os outros raios de luz estão sendo absorvidos. Aí, a absorção causa o quê? Um aumento de temperatura das superfícies. Por isso que a camisa preta te traz um desconforto térmico melhor. É maior. Por quê? Porque as luzes foram absorvidas. Essa energia foi transformada em energia térmica. Então, a que esquenta a camisa, esquenta você junto. Beleza, meninos? Tranquilo? Agora, veja bem. Se essa superfície aqui fosse magenta, que é a cor que o Bernardo escreveu aqui. Magenta é essa cor aqui. Essa cor é magenta. Lembra que magenta é vermelho mais azul. Tudo bem? Quais raios de luz iriam ser refletidos se essa superfície fosse magenta? Qual cores? Deixa eu botar ali o diagraminha aqui pertinho para a gente ver. Valendo. Essa pergunta é complicada. Se essa superfície tivesse a cor magenta, quais raios de luz iriam ser refletidos? Lembra que magenta é vermelho e azul. Vermelho e azul. Muito bem, Bernardo. Agora, Bernardo, se eu iluminasse essa superfície magenta, faz de conta que isso aqui é magenta. Deixa eu apagar. Magenta. Beleza. Se eu iluminasse essa superfície que é magenta, um azul, qual cor que alguém aqui ia ver? Faz de conta que não é mais branca. A cor que está iluminando a superfície aqui é magenta. É azul. Então, a superfície é magenta e está sendo iluminada de azul. Qual cor que a gente veria essa superfície aqui? Azul. Porque se essa superfície aqui é magenta, ela tem vermelho e azul. Então, se eu iluminar de azul, ela só vai refletir azul. Eu vou ver ela azul. Doideira, né? Agora, suponhamos, então, que a gente estava falando nessa conversa na última aula. Então, suponhamos aqui que a Ana... Vou desenhar aqui a Ana de vestido. Sacarinhada, Ana. Foi mal. Faz de conta que isso aqui é a Ana de vestido. Beleza? Tudo bem. Vestidão, assim... Como é que fala? É isso aqui. É isso aí. Aí, o vestido da Ana é azul. Não é, Luísa? Aí, eu vou iluminar o vestido da Ana de vermelho. Peraí, deixa eu escolher a cor vermelha aqui. Vem comigo vermelho. Beleza. Aí, iluminei o vestido da Ana de vermelho. Blau. Se eu tiver aqui do lado, aqui... Vou botar aqui, ó. Eu. Meu olho. Culpila. Sem eu, dedo. Mas vamos lá. Suponha que isso aqui seja o meu olho. Tá, meus lindões? Isso aqui é o cílio. Beleza. Aí, Ana. Que cor que eu vou ver seu vestido, Ana? Lembrando que azul é azul. Azul é cor... Ops, tá aqui. Azul é cor primária. Azul não é combinação de cor nenhuma. E vermelho é cor primária também. E o vestido da Ana é azul. Eu tô iluminando de vermelho. Qual cor que vai chegar aqui no meu olho, Ana? Preto. Boa, Luísa. Quer dizer, não vai chegar raio de luz nenhum no meu olho. Por quê? Porque o azul vai absorver o vermelho. Ah, por que azul vai absorver o vermelho? Porque azul é só azul. Azul não é composto por vermelho. De boa, então, meus lindões, com esse negócio de absorção, de luz? Então, se eu procuro conforto térmico, eu tenho que procurar cores claras. Porque as cores claras refletem mais cores. E as cores escuras absorvem mais cores. Tudo bem? Show, lindões? Top. Agora deixa eu só destravar o computador aqui. Bom, vamos lá. Continuando, então. Agora nós vamos falar desse fenômeno propriamente, que é a reflexão. Vai ser bem rapidinho, vocês vão ficar aí de boa. Então, lindões, é o seguinte. Reflexão. Nós vamos falar agora de reflexão regular. E um objeto que reflete a luz de uma forma regular é o tal do espelho plano. Aí eu fiz um desenho bem toscão aqui, para representar um espelho plano. O que é um espelho plano, meus lindões? É uma placa plana de vidro. Quando ela não é plana, ela dá aquele efeito de distorção do nosso corpo. Por exemplo, os meninos aqui. Nunca duvido, duvido. Se não tem um menino aqui na nossa sala, um cara aqui na nossa sala, que já chegou no espelho, no vidro do carro, de um carro parado, vidro do carro fechado, né? Você chega lá no espelho e bota o braço assim, o braceto. O cara fica, caraca, tô com bração, moleque. O espelho ali não é plano, o espelho é curvo. Aí ele dá aquela aumentada, né? Ou então você vai na academia, aconteceu comigo já. Chegar na academia, aí tem um espelho que te deixa mais magrinho, tem um espelho que te deixa mais gordinho, e tem um espelho que te deixa normal. Na hora que o cara foi fixar o espelho na parede, ele deu uma entortada no espelho, a parede também não é reta, não é plana. Aí essa coisa de não ser plano causa um efeito, causa uma distorção nas imagens, tá bom? Mas enfim, nós vamos falar então aqui de um espelho plano. Então o espelho plano é uma placa de vidro transparente. Vidro é de óxido de silício. Vou ter aqui a fórmula molecular. Fórmula molecular? Falei certo? Tem tempo que eu não vejo isso. Molecular? É molecular mesmo. Isso aí, tá certo? SiO2, silício e mais dois oxigênios. Então é areia derretida, meus lindões. Areia pura, derretida, limpinha. O cara vai lá, derrete a areia, aí deposita essa areia em cima de uma placa bem plana, aí com alta temperatura, aí a areia derrete e vira vidro. Beleza? Tudo bem. Aí depois, meus lindões, em uma das faces, alguém vem e aplica uma tinta metálica, beleza? Depois, uma tinta de isolamento. Só pra cobrir aqui essa tinta metálica. Por que tem que botar essa tinta de isolamento? Porque se é um metal... Beleza, beleza, Luiz? Obrigado pelo recado. E se é um metal, se a tinta aqui é metálica, eita, ela oxida com o tempo, né? Ferruja, né? Em outras palavras, chulamente falando, ela é enferruja. Aí você vai ver o espelho manchado atrás. Então, os fabricantes, eles colocam essa tinta metálica, essa tinta atrás, que é uma tinta de isolamento, pra poder separar o oxigênio, pro oxigênio não encostar na tinta, né? Senão o oxigênio vai oxidar aquela tinta ali. Mas, mesmo assim, mesmo com essa camada de tinta aqui, alguns espelhos estragam, por conta da umidade. O espelho que estraga bastante é o espelho que fica no banheiro, né? Que aí fica muito úmido. E aí, depois de um tempo, mesmo com essa camada de tinta ali, e aí, meus lindões, acaba oxidando. E aí, olha o que acontece. Qual é a face que reflete a luz? É a face interna. Aí eu botei aqui um raio de luz, atingindo a superfície, e ela acaba sendo refletida. E essa reflexão aqui é chamada de reflexão regular, que é o que nós vamos estudar agora. Então, nós vamos falar das leis da reflexão regular. São duas leis só. Uma é bem trivial, e a outra nem tanto. A primeira lei é bem trivial, que é essa daqui, a lei da reflexão. Primeira lei. a reta normal, o raio incidente e o raio refletido são coplanares, tudo bem? A reta normal é essa retinha aqui. Ela tem esse nome, porque vem lá da matemática, uma reta normal a um plano, no caso, o plano é esse cara aqui, que é o espelho. E uma reta normal a um plano, ela faz 90 graus. Então, aqui tem 90 graus. Aí, lá na matemática, por definição, é assim que eles chamam. Uma reta que é perpendicular a uma superfície, então, ela faz 90 graus. Espera aí, só um minutinho, que a Alice está escrevendo uma coisa aqui, que eu vou dar uma lida. Espera aí. Beleza, Alice? Alice, quando a aula terminar, se não der tempo de a gente conversar aqui, você pode escrever um e-mail para mim, falando isso, fazendo suas solicitações? Aí, depois, a gente resolve lá, tá bom? Sobre a atividade. Beleza. Então, então, essa primeira lei, quer dizer, está falando que todo mundo aqui está no mesmo plano, tá? Em outras palavras, seria o seguinte, ó, o que que essa primeira lei está falando? Que o raio de luz que entra no espelho, que incide no espelho, ele tem que sair no mesmo plano que o raio... O raio de luz incide no espelho e o raio de luz refletido, ele sai no mesmo plano, ele não sai assim, ó. Eles são coplanares. Co significa igual, planar significa plano, tá bom? Então, isso é bem trivial, essa primeira lei. Aí, vem a segunda lei, que é essa daqui, ó. Segunda lei de reflexão. O ângulo de incidência, que é esse cara aqui, I de incidência, é igual ao ângulo de reflexão, que é esse carinha aqui. Então, tem aqui o raio incidente, RI, ele entra no espelho com um certo ângulo. A gente conta o ângulo, não é com a horizontal, a gente conta o ângulo com a vertical aqui, com essa reta normal, que a letrinha N está representando. E aí, a reflexão fala que, a lei da reflexão fala que esse ângulo é igual a esse. Boleza, né? Está aqui, ó. Representado aqui. Tudo bem? Vamos lá. Vou trazer um exercício para a gente poder trabalhar isso. Está aqui o exercício aqui do lado, ó. Fala assim, um raio de luz incide em um espelho plano e forma um ângulo de 54 graus com a reta normal. Aí, ele fala, qual é o valor do ângulo formado entre o raio refletido e a superfície do espelho? Então, vamos lá, ver como é que é essa ideia. Vou colocar o espelho na vertical, porque a gente não tem costume de ver espelho na horizontal. Normalmente, a gente pendura o espelho na parede, né? Espera aí, vou pegar uma régua para ficar mais bonito. Então, vou desenhar um espelho aqui. Aí, ao invés de ficar desenhando o espelho toda hora, aquele quadradão, mostrar onde está a tinta e tal, eu vou colocar os pelinhos assim, lá, lá. O que significa? Que essa face aqui, da direita, é a que reflete, e essa aqui não é a que reflete, é onde está pintado. Então, essa aqui é a que reflete. Aí, o que o exercício falou? o raio de luz vai entrar com um ângulo de 54 graus, horizontal. Horizontal não, com a reta normal está ali. Vou botar assim. coisa melhor, irmãs. Isso é melhor, irmãs. e o ângulo de 54 graus. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau. 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 Bateu no espelho. Beleza. Aí, ele falou que esse ângulo aqui é de 54 graus. Então, 54. Aí, obviamente, o raio de luz vai ser refletido, que é uma superfície espelhada. E aí, como nós vimos na lei da reflexão, ele vai sair com ângulo de que grau, pessoal? Fala para mim aí. Se ele entra com 54, ele vai sair com que ângulo? Lei da reflexão. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Tudo bem? Então, a resposta para a pergunta que eu fiz, que não é a pergunta do problema, é 54 também. Muito bem, João. Top. Então, esse ângulo aqui, eu tenho certeza que é 54. Também. Por quê? Porque lá é uma lei. É uma verdade. É um fato aquilo. Agora, vamos para a pergunta. Qual é o valor do ângulo formado entre o raio refletido e a superfície do espelho? Ele está querendo saber, na verdade, quanto é esse ângulo aqui. Vou chamar isso aqui de... θ. E agora? Como é que a gente faz? Esse aqui, eu tenho certeza que é 54. Agora, isso aqui tudo mede quantos graus, pessoal? Isso que eu estou pintando agora. Esse ângulo todo aqui mede quantos graus que a gente falou ali na figura? Vamos lá voltar de novo. Olha lá. Quantos graus? 90 graus. A reta normal sempre vai fazer 90 graus com a superfície que nós estamos trabalhando. Por isso que o nome dela é normal. É lá da matemática. Falei isso. Então, eu sei que esse ângulo todo aqui mede quanto? Esse vermelhão. Boa, Luísa. Luísa respondeu aqui em box aqui, mas era a pergunta total do problema. Então, vamos lá. 90 graus. Beleza, João? Então, 90 graus vai ser igual a 54 mais θ. Vocês entenderam? É a ideia? Por quê? Porque esse ângulo aqui de 54 mais esse ângulo θ tem que dar 90 graus, que é a abertura aqui entre essa reta e a superfície do espelho. Aí, eu vou jogar o 54 para o outro lado. Vai ficar 90 menos 54 vai ser igual a θ. θ vai ser igual a 36 graus, que é a pergunta do problema. Muito bem, Yasmin. Yasmin acertou ali. É nóis? Exatamente. É nóis. Beleza, João, beleza. Yasmin, parabéns. Bernardo também mandou bem aí. Vamos voltar lá para o nosso problema. O nosso problema é o nosso conteúdo. Então, é isso. Olha que tranquilo, né? Essa matéria aí. Que boa, né? Então, a gente tem que decorar ali esse negócio. Estou acertando meu cabelo toda hora, né, pessoal? Estou na hora de cortar. Estou quietinho aqui. Chega mais. Aí, agora nós vamos falar o seguinte. Como é que a gente... Como é que nós vamos estudar um pouco da formação da imagem em espelhos, tá, pessoal? É bem de boa, bem de levinho, mas tem que falar que está no livro. Porque nós temos um objetivo. Nós vamos chegar em algum lugar. Nós vamos entender algum fenômeno. Vocês vão ver. Então, ó. Formação em espelho plano. Coloquei aqui para vocês um objeto pontual. Ou seja, é um objeto que tem uma dimensão desprezível. Bem pequenininho. Olha só o que acontece. Quando eu coloco um objeto aqui, nessa posição, frente a um espelho plano, que está aqui, quais são as características da imagem formada por esse objeto? Veja bem. A imagem está sempre à mesma distância do espelho que o objeto está. Então, eu coloquei D aqui e D aqui. Não sei se está pequenininho, eu vou ampliar. Então, olha lá. Aí, olha só. A figura aqui escolheu três raios de luz. Três. Raios de luz. Esses raios de luz estão saindo do espelho. Estão saindo do objeto, perdão. Estão batendo na superfície de espelho e estão sendo refletidos de modo regular. Está vendo aqui? O olho humano, o cérebro humano, ele não consegue entender isso. Que a luz está batendo e voltando. O cérebro humano, ele projeta a imagem num ponto. Está vendo o prolongamento aqui dos raios? Os raios de luz refletidos. Se eu prolongar esses raios de luz, eles se encontram num ponto. Onde eles estão se encontrando é onde o olho ou o cérebro humano vai imaginar. Vai pensar que a imagem está. Então, a imagem está sendo posicionada aqui. Note que ela está invertida. Tudo bem? Beleza? Então, graficamente falando, seria isso aqui que está acontecendo. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Esse ângulo também é esse ângulo. Enfim. Então, a imagem... Qual é o importante da gente... O que a gente tem que entender aqui nesse assunto? Desculpa a gaguejada aí. É o seguinte. A imagem formada em um espelho plano se posiciona atrás dele sempre. A mesma posição. Isso para o espelho plano. Nós vamos estudar um outro tipo de espelho, que é o espelho esférico. Vamos ver. O espelho esférico é aquele que a gente vê na farmácia. Tem na farmácia, sim. Uma loja grande. Tem muito. Que é para a câmera conseguir filmar tudo. Uma câmera apontada para o espelho. Aí ela filma a imagem que está saindo no espelho. Aí esse espelho é mais abaulado. Tem também no ônibus também. Os ônibus também tem. Agora, olha quando um objeto é extenso. Como é que a parada é diferente. Olha só. Beleza? Aí, se você fizer um experimento na sua casa agora, ou depois da aula, ficar na frente do espelho e levantar a sua mão esquerda, você vai perceber que a sua imagem está levantando a mão direita dela. Loucura isso. Vocês já fizeram isso? Experimento? Experimento de bobo, mas é verdade. É um fato. Se eu estou de frente para o espelho e levanto a minha mão esquerda, a minha imagem está levantando qual mão? Aí você vai e experimenta para vocês verem. Ela vai levantar a mão direita. O nome desse fenômeno chama-se enantiomorfismo. Está ouvindo falar? Vocês já leram o capu de uma ambulância, o capu do carro da polícia? Vocês repararam que a imagem, que é a escrita, está escrita lá de uma maneira enantiomorfa? Ou seja, ela está escrita, as letras estão escritas invertidas e da direita para a esquerda. Para que tem que fazer isso, pessoal? O que vocês acham? Igualzinho está aqui. Se eu botar a palavra luz na frente do espelho e ler pelo espelho, eu vou ler o contrário. Está vendo? O Z está ao contrário, o U está ao mesmo, porque o U é uma letra simétrica verticalmente, o L está ao contrário também. Sabe para que serve isso? Por quê? Porque se eu sou um condutor de um veículo, eu estou conduzindo o veículo aqui, aí se a ambulância estiver atrás de mim, isso, Natália, isso aí mesmo, top. Se eu sou o condutor de um veículo, aí eu estou olhando o que está atrás de mim, eu tenho que olhar através do espelho, eu não posso virar a cara, senão eu bato no carro da frente. Então, se eu estou olhando através do espelho, a imagem, a escrita lá no capu da ambulância tem que estar ao contrário, porque o espelho vai virar ela e aí eu vou conseguir ela ler de uma maneira correta. Então, isso aqui está escrito ao contrário, justamente para quem for ler essa escrita através de um espelho, justamente por quê? Porque o espelho faz isso aqui, enantiomorfismo. É nóis? Beleza? Beleza. Vamos ao exercíciozinho, então, para ver como é que é esse negócio. Espera aí que deixa eu... pegar o exercício. Então, se liga aqui nesse problema. Olha lá. Fala assim, considere a universidade também, tá? Considere que na situação anterior você esteja vestindo uma camiseta com a palavra física, conforme a figura. Todo mundo ama física aqui, com certeza vocês têm uma camisa dessa no armário. Aí, veja bem, se você se colocar na frente, de frente para o espelho plano, a palavra física refletida se apresentará como mostrado na alternativa... Qual a alternativa, Lindões? Fala para mim. Bernardo já mandou a dele. Mas quem? O carro. Beleza, João. Bom. Beleza, João. Beleza, João. E aí Show, a galera tá marcando aí, vamos ver se é letra A mesmo, hein? Uma galera, todo mundo marcou a letra A? Tá, tem duas maneiras de a gente resolver esse problema com segurança. A primeira maneira é se a gente tivesse com papel na mão. Se ele tivesse impresso no papel, se vocês um dia forem fazer alguma prova, algum concurso, tiver isso aqui, e a prova foi impressa, é facinho, é só você pegar em cima da palavra e escrever forte com o seu lápis. Bem forte. E aí você vira a página e olha por trás. Se você olhar por trás, você vai ver como se estivesse no espelho. Boideira, né? Agora, isso aqui, professor, e aqui agora que eu não tenho papel? Você pode fazer o seguinte, a gente bota o espelho aqui, faz de conta que ele ficou na vertical, e eu vou pegar as palavras e vou escrevê-las ao contrário, ó. A, aí o C, o C vai ficar assim, ó. C, o I, não tem jeito. O S, vou escrever o S ao contrário, né? O I com acento, então o I com acento vai estar pra lá, e o F também vai estar assim. A palavra mesmo não é contrário, pessoal. É nantiomorfa. É esse termo mesmo. A gente fala contrário só pra explicar melhor, mas na verdade tá errado esse termo, né? Ao escrever ela ao contrário. Ao contrário significa, seria da esquerda pra direita. Só que você tem que virar a letra, né? Enfim. É nóis? Que letra é essa? Letra A de almôndegas. Com o queijinho ralado, hein? Daqui a pouco vai rolar. Beleza. Eu descobri, pessoal, que não é meu computador que trava, vocês acreditam? Não sei se eu falei com vocês, porque toda hora trava, né? E eu fico reclamando também. Acho que vocês nunca ouviram. Acho que é o que vocês mais ouviram esse ano e eu reclamando que tá travando. É porque esse Whiteboard, eu uso o Microsoft Whiteboard, né? E ele é online, cara. O aplicativo tá no meu celular, só que eu acesso online a nuvem deles lá. E o Cisco tá... Ah, tadinho, o Cisco. O Cisco tá de boa. Não sei se é o Cisco, não. Agora sim, vamos falar aqui de uma outra coisa. Vamos falar do campo visual de um espelho. O que é o campo visual de um espelho? É o que eu consigo ver através de um espelho. Tudo bem? Então, o campo visual é isso. O campo visual de um espelho depende de suas dimensões e da distância que se encontra o observador. Beleza. Como é que eu faço, como é que eu traço o campo visual de um objeto? Veja bem. O campo visual de um espelho. Esse aqui sou eu. Sou o observador. Certo? E esse aqui é o meu campo visual. Como é que eu traço o meu campo visual, pessoal? Eu me desenho dentro do espelho e é como se a minha imagem fosse observar o que tá fora do espelho como se ele fosse uma janela. Tá vendo aqui? Então, eu pego a extremidade do espelho e traço esses raios aqui. E tudo que tá aqui dentro é o meu campo visual. Então, aqui e isso aqui é o meu campo visual. Por exemplo, nessa imagem aqui da direita, nessa imagem da direita, quem tá dentro do meu campo visual? Como é que eu faço isso? Eu vou lá, esse aqui sou eu. Eu me desenho dentro do espelho a mesma distância, tá bom? Que eu tô do espelho e a minha imagem também vai estar. Aí eu traço dois raios de luz passando pelas bordas do espelho, pela extremidade do espelho. Tudo que tiver dentro é o meu campo visual. Então, por exemplo, a letrinha C aqui tá fora do meu campo visual. Ou seja, eu olhando pro espelho não consigo ver a letra C. Mas eu vejo a letra A, vejo a letra B e a letra D também tá fora do meu campo visual. Beleza? O campo visual é de boa. deixa eu ver qual é o exercício que eu trouxe pra vocês aqui. Aqui. Bom, depois a gente vê esse exercício. não vai demorar. Bom. Chega mais. Aí, veja bem. Olha só que interessante essa parte da física. Por quê? Que eu acho interessante. Porque quando a gente vai com... O espelho é caro, né, pessoal? Não sei se vocês sabem, o espelho é caro pra caramba. O espelho é bem caro. Então, quando eu vou comprar um espelho, eu tenho que me preocupar com... E o preço do espelho depende do tamanho do espelho, claro. Aí, a pergunta é o seguinte. Será que eu preciso de um espelho do meu tamanho pra me ver por inteiro? Pergunta é essa. Será que eu preciso de um espelho do meu tamanho pra me ver por inteiro? Beleza, João? Beleza. Faltam cinco minutinhos só. Aí, a pergunta é não. A resposta é não. Não precisa. Agora, qual é o tamanho desse espelho? Como é que eu consigo determinar... Beleza. João, como é que eu consigo determinar o tamanho desse espelho que eu preciso comprar? Olha que loucura, pessoal. Reparem o seguinte. Eu tenho aqui um raio de luz que tá saindo bem do topo da cabeça dessa moça aqui. E outro raio de luz que tá saindo bem do sapatinho dela. Aí, eu peguei o raio de luz e... Lancei ele no espelho. Ele vem aqui, ó. Um, em direção ao espelho. Bate no espelho e vai em direção ao olho dela. Então, ela conseguiu ver o topo da cabeça dela. Porque o raio de luz que saiu da cabeça dela conseguiu chegar no olho dela. E outro raio de luz que sai lá do pé dela, bate no espelho e vem direto no olho dela. Aí, veja bem. Como é que eu observo? Qual que é a ideia aqui? Eu desenhei a pessoa lá dentro do espelho. Lá dentro do espelho. E, na verdade, eu fiz o seguinte. Partindo do olho dela, ela consegue enxergar o quê? O que ela tem que enxergar pra gente poder comprar o espelho certo? A imagem dessa pessoa precisa enxergar o topo da cabeça dela. E a imagem dessa pessoa precisa enxergar o pé da cabeça dela. O pé da cabeça dela. O pé dela. Aí, eu observo que eu tenho aqui um triângulo. Olha só. Essa é a ideia. Como os raios de luz eles viajam em linha reta, eu posso fazer uma relação aqui de semelhança de triângulos. Em qual triângulo? O triângulo pequeno, que é esse, e o triângulo grandão, que é esse cara aqui. Aí, eu vou fazer que relação de semelhança de triângulos? Lembre que nosso objetivo é encontrar a x, que é a altura, que é o tamanho do espelho. Eu estou querendo comprar um espelho e preciso determinar isso. Então, eu vou fazer o triângulo pequeno dividido pelo triângulo grande. uma relação em semelhança de triângulo. Tipo assim, x dividido por h, ou seja, a base do triângulo pequeno dividido pela base do triângulo grande. Eles são semelhantes, então, por isso, eu posso fazer isso. Vai ser igual... Vai ser igual à altura do triângulo pequeno, que eu chamei de d, dividido pela altura do triângulo grande. O triângulo grande tem a altura aqui, 2D, está vendo? D mais D. Por que são 2Ds? Porque a pessoa está distante do espelho da mesma distância que a imagem dela está distante do espelho. Então, aqui, a distância vai ser 2Ds. Aí, eu posso tirar um D com D, e aí, por essa equação, eu consigo perceber que eu tenho que comprar um espelho que é a metade da minha altura para eu conseguir me ver por inteiro. E notem que essa altura do espelho não depende da distância que a gente está do espelho. Está vendo? Na fórmula, a distância foi cancelada. O que significa? Que se eu comprar um espelho, por exemplo, eu tenho 1,72m, considerado um ser humano pequeno, pela senhora Bruna Nicolini. Olha, fez comigo? Falou que eu sou pequeno. E ela fala que ela é grande, que ela tem 1,70m. Ela fala que, para a mulher, ela é grande. E para o homem, eu sou pequeno. Quer dizer, acabou com a minha autoestima, né? Chega aqui, meus lindões. Se eu tenho 1,72m, eu vou comprar um espelho de quanto? 1,72m dividido por 2. 86cm de espelho. E eu posso instalar, eu posso ficar a qualquer distância desse espelho que vai dar certo. Só que tem que ver a altura, tá? Então, a gente teria que fazer uma outra semelhança de triângulo para ver que altura é essa. Só que na hora de instalar na parede, é fácil. É só você ficar na frente do espelho, pedir para alguém segurar o espelho na parede lá, cola uma fita 3M atrás do espelho, aí você vai falando, mas levanta, levanta mais, abaixa mais, levanta mais. Pronto. Chegou aí. Cola na parede, está resolvido o seu problema. Comprou um espelho e economizou dinheiro. Meus lindões, falta um minutinho para a gente terminar nessa aulinha. Travou tudo aqui? E eu tenho mais coisa para falar? Claro. Só que são coisas que eu preciso de mais de um minuto para poder falar. Então, eu não vou continuar daqui para frente, não? Tudo bem? Aí amanhã a gente continua esse assunto. Vou separar uns exercícios para vocês, tá bom? De novo, igual na semana passada. Mas pode ficar tranquilo que não vai ser toda semana, não, tá? Eu sei que vocês têm mais outros professores, tem outros trabalhos, então eu não vou fazer isso com vocês toda semana. Mas vai ser uma semana, eu vou avisar antes, tá bom? Tá bom, Alice? Obrigado. Daqui a pouco eu vou ler aqui seu e-mail. Meus queridões, já vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham um dia sensacional aí. Amanhã nós temos a senhorita Gabriele a fazer um som para a gente aí. Eric faltou. Ou a gente vai asforra com o Eric aí. Amanhã a gente se vê. Meus lindões, um excelente dia, fiquem com Deus, tamo juntão, beijo. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Obrigado.